Em nome do Senhor, aleluia, tudo pertence ao Senhor Glória, aleluia, Jesus Aleluia, Jesus É, meu Pai, aleluia, Jesus Glória a Deus A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Aleluia, Jesus Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser E em vento, o mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o Mestre Sou Deus e eu agora A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre O meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha esperança é meu Mestre 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 Minha vida é do Mestre Meu coração é do Teu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Glória a Deus, aleluia Santo, é Sua, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Aquele que está sempre longe Aleluia, Jesus